Agora tá pra galerinha, dá pra ver? Agora tá pra galerinha, pra galerinha mesmo Agora ué Agora galerinha vai funcionar É só O que que tá galerinha? Brincou um papelinho aqui galinha Cabelinho com o que? Cabelinho não é? O ar ficou bonitinho ali O que? O ar ficou bonitinho aí Ué A gente tá aqui na escolinha do papai Agora vamos fazer um ar A gente vai fazer o ar E o O meu dá pra pintar, olha O meu dá pra pintar O meu dá pra pintar O Julinho tá fazendo o ar porque dá pra pintar E uns olhinhos que eu vou colocar Um olhinho no ar, que legal né Julinho Olha o ar O ar do Luquinhas aqui, como é que tá ficando o seu ar, Luquinhas Hein? Olha só o meu olhinho Agora começa agora O E O E O E O E O E O E O E O E O E O E O E O E O E O E O E porque esse aqui é feroz ele é feroz o leitinho vai ser o nariz eu acho que vai ser aqui também vocês podem passar o preto preto é preciso o navio aqui vem essa aqui é uma amarela escura compreende barato para o barco tem uma amarela de vinho o que é isso meu guias ele tem uma amarela de vinho ele está achando que a neguinha espreite falou que não sabe vem assim é o juninho está ficando bonito esse aqui é amarelo ouro esse aqui é dourado com amarelo olha galerinha o juninho só tem 5 não é juninho é muita gente pergunta quantos anos o galerinha na escola tem tem gente que tem 6 anos tem 6 e você tem 5 a tu tem 5 a tu tem 6 a tu tem 6 a Valentina tem 6 a outra Maria tem 6 a gente só isso que ficou ah tá entendi e o Luquinhas o Luquinhas tudo com você também na escola é tudo com você aqui em casa achou muito o Luquinhas o Luquinhas olha para o papai galerinha que isso olha lá gente fica bonita como é que chama essas letras aí juninho a e a u não são. é só um Kim vo? 10 o dó drawn são Eles são com fr lacking делal e você e vejo que está mal ele que é o quilo Juninho tá não Juninho o esquilo está andando não eu estou com tanto mano o quilo está ali agora se está andando aqui jude não está não não está assim unos espera o esquilo ele é do outro morro Manda esse vídeo, seu celular, que é o canal de Anula, manda um abraço e seu abraço. Tchau, galera. Que? Esquilo falou? Esquilo falou? Não, Luquinha, não bote. Tchau, galerinha. Olha que essa passura solvou aí, Luquinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha.